Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, nós vamos se transformar aqui num árbitro de futebol, galera! Verdade! Nós não somos isso, mas por pouco não se tornemos hoje, porque a gente comprou aqui uma comida que é a pita, né? A pita! Hoje você não precisa mais ficar se preocupando em a hora que estiver pronto, que horas vai ficar pronto, quantos minutos é a embalagem, a pita pra você tirar ela do micro-ondas! Deus me defenderai! Acreditem, é lá a pita, e a pita deu a verdade! E vocês vão conferir no decorrer desse vídeo, galera! Nós compramos hoje uma linha aqui ao fresco! Isso! É a Seara, galerinha! Uma linha assim, meio gourmet, uma linha com mais incrementos, com mais assim, qualidade nos produtos, eu acredito que seja! Uma linha diferentona, e hoje o nosso prato é nada mais, nada menos que o estrogonofe de frango da Seara, galera! Essa linha ao fresco vem muitos detalhes, amor! Muitos! Olha pra gente aqui, o que vem nesse pratinho que parece ser tão especial, além do preço que é um pouco mais caro, já logo adianto pra vocês! É bem mais caro, mas vamos ver se vale a pena, né? Vamos ver, porque ele tem mais incremento no preparar esse prato pronto, esse prato congelado do mercado, né? Só que eu vou falar, só por ele apitar, eu já achei o máximo! Não, só o apito que deu, galera, mas aguarde, não saiam do vídeo, porque vocês vão ver uma coisa inédita nesse canal! Verdade, galera, então, ele vem peito de frango, arroz, champignon, tomate, creme de leite, azeite de oliva e temperos naturais, galera! Olha, eu vou falar pra vocês, é só produtinho assim, refinados! Produtos de frantão! Sim, porque aqui ele já vem assim, tomate, creme de leite, ele já vem te contando ali todas as coisas, né? Isso, ele tem algo a mais, né amor? Sem falar que ele é preparado em 4 minutos, galera! Isso! Olha, ele fica pronto em até 4 minutos, ou quando a embalagem apitar! Que vai apitar! A embalagem apita, galerinha! É uma receita, assim, com ingredientes naturais, que você já conhece! Nós não conhecemos, na verdade! Sim! Mas nós vamos conhecer hoje! Vamos! E galera, eu vou deixar pra vocês o exato momento agora, de quando a nossa comidinha ficou pronta, galera! Vocês não vão acreditar, mas ela ficou pronta! Ela já vem na embalagem, aqui ó, como vocês podem ver, escrito ali, quando fica pronto, ela apita, galerinha! Ela vai apitar! E além de vir num vácuo poderoso, né amor? Sim! Então fiquem com um instante exato, que é a nossa comidinha pronta, a nossa marmitinha da Seara apitou, galera! Vocês viram que coisa revolucionária, amor! Se todas as marcas colocar isso, eu falo pra você que vai acabar esse negócio de não saber o tempo mais de micro-ondas! É bem isso! Ou, por exemplo, você coloca lá uma lasanha, não sabe quanto tempo que fica! E gente, isso é péssimo, né? Sim, é péssimo, galera! E essa embalagem é tão moderna, tão moderna, que ela vem num vácuo, galera! Ela tá quenta, que eu não tô conseguindo nem segurar, quase! Pegar nas bordinhas, que ela tá bem quente! A gente já fez, ó! Ela tá bem quentinha, então ela tá assim, preparada! Isso aqui já tá pronto! A gente deixou assim pra vocês verem! E ela vem num vácuo, amor, que eu não gostei! Ele meio engana a gente, ó! Ele é grudado aqui em cima com a parte de baixo! Pois é! Achei meio estranho! Parece pra vir menos, né? Sim! E amor, eu vou falar outra coisa! Quando eu abri, logo abri o micro-ondas, essa embalagem, ela tava cheia pra baixo! Ela, tipo, estufou pra baixo! E quando eu abri o micro-ondas, ele foi diminuindo! Ele voltou no vácuo ali! Isso! Voltou no vácuo! Por isso que eu acho do apito! Galera, o vídeo tá valendo só pela embalagem diferente hoje! Sim, galera! E o que eu achei muito interessante é que vem um pacotinho de batata palha dentro da embalagem! Pra não ficar... murcha! Sim! Só que tem uma marmita do madeiro, galera, que ele vem a batata ali e a batata fica mais crocante que a de pacote! Isso é verdade! A bruxaria, eu não sei o que eles fazem! Mas eu achei muito interessante eles colocarem um pacotinho aqui junto, assim, que ficou muito, muito legal! Legal! Vamos abrir aqui, amor! Eu vi que ela é meio... Cuidado pra não quebrar o dedo, não queimar o dedo! Nossa, amor! Eu tô tomando cuidado já! Porque você é profissional em queimar o dedo! Eu sou profissional! Uma vez eu fui abrir um pacotinho de pipoca e coloquei o dedão, assim, abri, veio aquele bafo, a bolha... o dedo fez uma bolha inteira! Ui, ui, ui! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Foi bem bacana! Nossa, já dá pra ver que vem creme de leque! Vem bastante champignon, galera! Muito champignon! Nós deixamos hoje pra abrir aqui. Geralmente a gente vem com o prato pronto, né, galera? Sim! Deixa nos comentários aí, hoje vai ser a enquete essa. Vocês preferem que a gente deixe o prato prontinho aqui pra vocês ou que a gente vai preparando pra vocês verem? Na hora, né? Porque tem gente que vai falar, às vezes, não, eles montam um prato bem bonito. Isso! Parece ser que é bonito. Não, a gente montam de um jeito, assim, pra ficar legal no vídeo, né? Exatamente! E a gente não é televisão, não fazemos nada fake. Não, o que a gente... O que vem nele vai vir arrumado ou desarrumado, tudo faz, né? Sim! Vamos colocar aqui no nosso pratinho, então, galera, porque hoje tá assim... O cheiro tá gostoso! Tá top! O cheiro tá delicioso! Será que não temos que dar uma mexidinha nesse daqui ou não? Vamos! Vamos dar uma mexida nesse estrogonofe aqui, né, amor? Vamos pôr em cima do prato pra já não ocorrer... É verdade! Só que eu achei engraçado, a embalagem é a parte de baixo, se encosta, fica de cima, assim, meio que ele esmaga ali, né? Eu achei, tipo, assim, bem pouca comida... Pelo preço! Pelo preço! E até porque, tipo, essa embalagem afundada ali no meio é injusto! Mas vai dar mais pra gente ver no prato essa embalagem, né, amor? Isso! Então vamos colocar aqui, amorzinho! Vamos pôr aqui, verdade? Tínhamos esquecido já! É, vamos colocar aqui no nosso pratinho, tudo ao vivo e a cores! Isso aí, galera! Ah, mas até vem uma quantidadezinha considerável! Vem, vem! Pra uma pessoa, né, amor? Pra uma pessoa! Põe o arrozinho aqui... O arrozinho tá bem empapadinho, né? Isso! Ele parece quando... Não tá tão soltinho! Não tá tão soltinho, mas até que não tá tão embolado, né, amorzinho? É, não tá tão emboladinho, porque eu acho que a embalagem é a vaca, quando ela dá uma esmagada nele, né? Mais ou menos! Já colocamos aqui, galerinha! Agora vamos mostrar a quantidade pra vocês! Eu achei uma quantidade, assim, proporcional a uma marmitinha! Tinha! Só que outras marmitas vêm praticamente quase o dobro disso aqui! O dobro! Eu achei que vem bastante, mas é pouco, né, amor? Eu acho que dá pra uma pessoa comer! Dá pra uma pessoa malemar comer, galera! Se você tiver com muita fome, assim, você já não vai conseguir comer muito, não! Já fica meio com fome, né? Já fica meio com fome! Você não consegue comer muito, não, galerinha! Eu acho, assim, que é uma coisa meio que controvérsia, né, amor? Sim, eu vou empurrar um pouquinho esse arroz pra lá pra nós pôr a nossa batata palha, né, amor? Sim, a batatinha palha! Não podemos esquecer! A Pratique Leve, a gente provou aqui, é gostosinha! Provamos! A gente provou essa batata palha aqui no canal, galera! A Pratique Leve, dessa marca, bem gostosa, a batatinha palha! Não é... é uma chips? Não é uma chips, mas é boa! Mas a batata palha vem bastante no saquinho! Sim! Não, vai dar um prato cheio, amor! Vai, vai dar! Sobre quantidade, tá dentro dos padrões da mesma... de outras marcas, de qualquer... Só o preço! Ah, o preço! O preço foi meio elevado hoje, galera! Sim! Mas a embalagem apita! A embalagem apita! Eu... vamos ver se vocês concordam que vale esse preço pra embalagem apitar! É verdade! Vou deixar mais uma vez a embalagem apitando, porque isso é uma coisa revolucionária, galera! A pita, galera! A embalagem apita! E não é qualquer pita, é a pitão mesmo! Não, parece um trenzão, né, amor? Não, parece! Parece que ligou uma locomotiva! Verdade! Mas se ela apita, tá tudo bem! A gente pagou 20 reais! 20 reais! Dez nove, e noventa e nove, pra ser mais exata! Caro, galera! Será que vale a pena o apito? Não vale a pena! Eu não sou juiz, já falei no começo, mas não somos juiz de futebol! Pra mim vai valer a pena só se a comida for muito saborosa! Ah, eu vou te falar que a comida, pra valer esse vintão, tem que ser muito, mas muito gostosa! Muito boa! Tem muito ingrediente ali, tem champignon, tem tomate, tem temperos, igual ele diz ali, tem muita coisa diferente, né? Sim! Agora vamos ver se no gosto ele tá melhor que as outras. A gente já provou muito prato congelado, que é o Perdigão, Sladia, Seara mesmo, só que com preço reduzido, 13 reais, 12, 9,90. Agora 20 reais a gente nunca provou! Nunca provou uma marmita congelada de vintão, né? Vamos servir então e vamos provar! O estrogonofe é diferente! Tem um sabor diferente! Tem um sabor de tempero, galera! O estrogonofe é diferente dos outros congelados! Isso eu vou ter que falar com 100% de certeza! Porque ele é diferente! Parece uma comidinha caseira! Parece! O arroz tá muito, muito gosto de caseiro! Uhum! O estrogonofe, a batata palha é bem crocante porque ela não vem junto, né? Pra ficar murcha! Uhum! O champignon fresquinho, uns pedaços grandes de champignon, galera! E outra coisa que eu achei, amor, que essa comida ela não tá sem muito sal! Não tá sem sal! Ela tá bem temperadinha! Eu acho que a grande diferença tá no gosto! Tá no gosto, no sabor, né? No tempero, que ele diz que vem muitos temperos naturais! Isso! Que a gente já conhece, provavelmente, alho, cebola, salsinha, cebolinha! Coisas assim que em outros já vem menos quantidade! Eles prezaram aqui pelo tempero! Isso! Porque às vezes eles não devem ter colocado muito mais sal, mas só os temperos que eles colocam já dá um gosto diferente! Já dá um gostinho mais diferente, né, amor? Eu com meus tremeliques, galera, eu não sei o que que é pior! Eu mostrar ou eu não mostrar pra vocês! Mas enfim, ó, podem ver que tá gostoso, assim, dá pra ver que ele tá suculento! Nas imagens a gente vê a suculência do estrogonofe, né, amor? Gente, nós podemos ouvir, então! Mas que eu vou dizer que é a melhor... É a melhor marmita que a gente já provou a congelada! É a melhor! Já ganhou... Nossa, ó quantas nós já provemos na nossa vida! Fora do canal, gente, a gente já provou muito! E é muito diferente! Ganha do madeiro, que é o mesmo preço! Sim! Ela tem um... O estrogonofe tem um gosto, assim, mais gourmet mesmo, galera! Parece que é feito, assim, mais de com carinho, sabe? Sim! Não é, parece que não é uma grande máquina que faz e joga tudo ali dentro! Eu acho que o que manda muito aqui tá nos temperos e na qualidade do que é colocado aqui! Eu acho também! Parece produtos selecionados! Sim! Parece um creme de leite mais carinho! Sim! Parece uns temperos, assim, em maior quantidade! Sim! Parece igual tem ali azeite de oliva! Parece bobeira! Parece bobagem! Na minha cabeça é! Mas quem sabe dá um outro gosto também! Que vai juntando tudo! Igual, diz que ali tem tomate! Sim! Então, assim, que tudo essas mini coisinhas vai formando, tipo assim, vai agregando o valor e vai deixando a comida cada vez mais gostosa! Porque pagar caro não é o problema, às vezes! O problema é pagar caro numa coisa que não é boa! Exatamente, galera! Tem vários tipos de pessoa! A pessoa que, independente do gosto, quer comer aquilo e barato! Sim! Tem a pessoa que não importa o preço, quer comer aquilo gostoso! E tem a pessoa, assim, que depende da ocasião! Nós, aqui, depende da ocasião! Sim! Se eu tiver R$20,00 no bolso pra comprar no mercado um desse, que eu acho que vai ser difícil a gente optar por comprar um desse, porque R$20,00 compra uma marmita caseira! Isso! E gourmet aqui da cidade, digamos assim! Mas vamos comparar só dos congelados! Só dos congelados! Eu, praticamente, assim, pela qualidade, eu toparia comprar dessa do que a de doce! Eu também, com certeza! Porque o gosto dá muita diferença, galera! Não tem aquele gosto processadão, aquele gosto industrial, assim, só bem! Tipo assim, aqui não tem gosto de comida pronta! Não! Aqui tem gosto de comida que a tua avó, você faz na casa, sabe? Sim! Não tem gosto daquela... Se aproxima mais, né? Isso! Igual a gente já provou aqui frango, a parmegiana... Tipo assim, tudo tem o mesmo gosto! Você vai comer o estrogonofe, vai comer o arroz e a batata palha, tudo tem o mesmo gosto! Aqui não! Aqui cada coisinha tem o seu sabor! Exatamente, amor! Muito show, galera! Muito bom! Além da curiosidade da embalagem apitar... É boa! Além de todos esses ingredientes a mais... Única coisa é o preço, mas que ainda assim se justifica numa qualidade, num incremento de coisa! Você tá naquela coisa assim, provei já outros congelados mais barato! Não gostei? Dá uma chance pra essa com o preço um pouquinho mais caro, que talvez você sinta um gosto mais gostoso! E sem contar uma coisa, fica pronto em 4 minutos, eu tirei do congelador e coloquei no micro-ondas... Galera, praticamente deu 3 minutos e 30 ali no micro-ondas, ele já apitou e eu achei assim, muito incrível! Fica rápido, é saboroso, às vezes não tá com o tempo de fazer uma comida, você vai comer uma comida saborosa, muito próximo do que você faz em casa e que já é muito gostoso e é uma comida congelada, rápida e prática e pronta! Sim, agora vamos entrar no dilema, não vou ficar muito confuso aqui no canal! Sim! Pelo preço, você compraria de novo essa comida da Seara? Essa linha alfresco, que eu vi que tem vários outros sabores, vários outros tipos de carne, tem carne vermelha, tem vários tipos assim nessa linha alfresco, vamos tentar trazer mais! Vamos, com certeza! Só que agora o preço, você compraria ou deixaria de comprar pelo preço? A quantidade de comida, analise tudo aí, o que que você me diz? Eu já tenho na ponta da minha língua que eu compraria de novo! Eu também compraria de novo! Sem dúvida alguma! Eu optaria pagar mais caro nessa do que comprar outra que não tem muito gosto! Eu, com certeza! Se eu pudesse, ah, eu vou poder comprar um prato congelado na minha semana, quem sabe, compraria esse daqui, investiria 6 reais a mais ali, que não é muito e com certeza compraria! É, pensando em prato pronto, né, tipo, prato de estrogonofe, vamos comparar com os outros pratos de estrogonofe de frango! Eu compraria essa sem dúvida, agora se eu fosse optar pelo valor, eu compraria uma lasanha só da Perdigão, alguma outra coisa mais incrementada, porque de quantidade, assim, comparando muita coisa, ele já não vem muito, é 370 gramas! Não é muito! Com a lasanha vem 600, é o dobro, dá pra duas pessoas comer com 10, 12 reais, né? Show de bola, galera! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, porque todo dia... Porque todo dia, meio dia e 6 horas da tarde, sai vídeo novo aqui no canal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tchau! Tchau!